E se o Abel ganhar o Campeonato Brasileiro? Essa é a pergunta da próxima. O Miguel Angel vem? Vai ser o... Eu tenho pavor de falar esse nome. Jupp Heinz. Fala aí de novo. Jupp Heinz. Esse aí. O técnico alemão que foi campeão da Champions com o Bayern e depois chegou o Guardiola. Ele conseguiu o triplete, né? Ele conseguiu o Champions League. O Interpensar... Tem uma diferença, né? Ele ganhou a Champions em maio e o Guardiola entrou para ir para disputar o Mundial em dezembro. Não, o Guardiola chegou na temporada seguinte, em junho. Chegou em junho. O Guardiola chega em junho. Mas é que ele falou, ganhou a Champions e o Guardiola foi no Mundial. Não, é que assim, o negócio foi em janeiro avisaram... Não, eu falei que eles... É que em janeiro avisaram o Heinz que ele não ia mais treinar o Bayern. Tá, mas ele sabia. A minha pergunta é outra. É que ele ia se aposentar, né? Isso, ele ia se aposentar, ele ganhou tudo e aí o Guardiola chegou no final da temporada. Tudo bem, eu sei dessa história. A minha pergunta vai de encontro a isso. O Abel sabe que mesmo que ele ganhe o Campeonato Brasileiro, ele sai e chega o Miguel. Vou te dar, vou te dar e aí eu vou dar o crédito aqui porque eu, enfim, gosto. Na Rádio Grenal, Humberto Busnello, vice-presidente do Inter, questionaram para ele no sábado ou no domingo essa situação e ele disse claramente. João Patrício e o presidente Alessandro, na primeira conversa com o Abel, disseram exatamente para ele o que vai acontecer no nosso futuro. O Abel sabe o que acontecerá e ele topou. Desculpa. Então, mesmo que ganhe ele sai. Publicamente, para o associado, para o torcedor, assim como eu critico a comunicação do Grêmio, eu acho que tanto o João Patrício quanto o Paulo Brax administraram mal publicamente esse assunto. Porque disseram que não há nada conversado com nenhum treinador, que não há nada assinado, pode até não estar assinado, mas a gente tem a informação que está apalavrada. Se o Internacional, no dia 25 de fevereiro, no dia 1º ou 2º de março, apresentar o Miguel Ángel Ramírez, no meu entendimento, o João Patrício Hermo e o Brax perdem credibilidade. Porque eles poderiam ter se saído muito melhor em dizer o seguinte, nós não vamos falar sobre esse assunto. Nosso treinador agora é o Abel e nós não vamos discutir qualquer outro nome. E não foi isso que fizeram. Não negaram. Eles disseram, não há nada encaminhado, não há nada conversado com nenhum outro treinador. Treinador, de repente eles estão certos. A história do Miguel Ángel Ramírez foi alguém da imprensa que inventou isso. Do nada, alguém inventou. Isso aí toda a imprensa fala hoje. Então, de repente, eles estão certos. Não, e o Miguel também abriu mão, né? Ele se desligou por vontade própria do Del Valle. O auxiliar dele saiu de lá já, né? Eu acho que o Brax e o João Patrício, se anunciarem o Miguel Ángel Ramírez em final de fevereiro, eu acho que eles não foram transparentes com o torcedor do Inter. E transparência é pilar da gestão de Alessandro Barcelos. Nanguete, para, para. Não fala na condicional. Está fechado. O cara está aqui. Vou dar a data. O Inter só não sabe se ele veio na última semana de janeiro ou se na primeira semana de fevereiro. É só uma questão de comprar passagens. E ele veio aqui... Ah, na última de janeiro. Chega assim próximo do Grenal. Não, não, não. Primeira de janeiro, estou maluco? Na última de janeiro... Na última de janeiro, junto com o Grenal ali. O Grenal é dia 24. Dia 22, apresenta o Ramírez. Ah, vai ser um espetáculo. Não, não é apresentar. Aí que está. Tu não está pegando a ideia. Vai vir para cá, para quê? O Abel focado no Grenal e vai chegar o... Mas tem outro título aí. É boa a confiança do Grenal. Não, ele pode chegar a 28. O JB... 28, 30. Isso é assim, ó... JB, para o torcedor do Internacional, se o Abel ganhar o Grenal, para o torcedor do Internacional, ele vai ter um valor numa proporção, não estou dizendo igual, mas muito parecida, como se ganhasse o título. Porque o Abel estaria ali honrando esses quase três anos que o Inter não ganhou o Grenal. Olha, isso que eu estou falando é uma questão prática. Se o Abel ganhar o Grenal, já põe areia no sorvete da direção. E dá para aquele negócio que estivesse torcido. Presta atenção que eu vou te mostrar. É que eu preciso te falar a informação. Tá, eu vou te mostrar aqui primeiro. João Patrício Renan, na sua apresentação. Não tem nada com nenhum treinador, não existe nada assinado, nada adiantado. Não há nada com nenhum treinador. Paulo Brax, na sua apresentação. Diretor executivo. Não há nenhum tipo de conversa com outro técnico. Não há planejamento ainda visando nomes pontuais. Não há nenhum tipo de conversa com outro técnico. Não há nada conversado com nenhum outro treinador. Quem é que disse que a verdade de hoje é mentira de amanhã? Então é o seguinte, rasguem o projeto de administração quando fala em transparência. Rasguem o projeto, porque isso é não ser transparente. Se tu está certo, e eu acredito, porque toda imprensa do Rio Grande do Sul está dizendo que tem um acordo com o espanhol Miguel Ramírez, a transparência foi para o Berenão. É só uma questão de acertar exatamente o dia, tá? Mas o que eu tenho e recebi de uma pessoa de extrema confiança, ou é nos últimos dias de janeiro, sei lá, 28, 29, 30, pós-Grenal, ou é no dia 1, 2, 3, 4 de fevereiro. Mas é nessas datas aqui. Vai vir para cá para ficar um período aqui. Ele vai vir aqui. E aí a tendência é até que ele venha, fique aqui, fica hospedado num hotel aí e tal, vai conhecer a estrutura do clube, conhecer o Berarrinho. Mas vamos anunciar isso publicamente. Não, não. Ele vai vir e a gente vai ver. Ah, mas fica anônimo. Tá, mas todo mundo ativo. Ah, merenguete. A gente vai ver, a gente vai ver. A gente vai ver. Turismo. É uma saféras em Porto Alegre. Vigo aí, Porto Sol. O que mais vai ter, vai ser uma carequinha dele lá brilhando nos corredores. Ele não vai dar entrevista para a TV oficial do Inter, nada, nada. Mas o Inter vai esconder isso ou vai dizer? Não, não vai falar nada. Ah, isso é transparência. Isso aí é mais transparente que isso, só a camisa do Bagé. Isso aí é transparência total. Isso aí. Traz o cara para cá e continua dizendo. Não há nada palavrado, não há nada conversado com nenhum treinador. Mas tu está fazendo uma crise onde não existe. Mas tu está fazendo uma crise onde não existe. Isso é maneira de administrar clube lá nos anos 90. Isso é projeto do Inter 2000. Ah, não, vamos esconder. Não fala nada para ninguém. A imprensa é a nossa adversária, a nossa inimiga. É assim que a gestão do Miranda Gia. É assim que a gestão do Miranda Gia. O João Patrício não era do Inter 2000? Era. E tem outros. Tá, mas não é essa questão que eu quero chegar, tá? A questão é eu estou tirando a informação e eu não vejo, sinceridade, respeito, claro, a tua visão, mas eu não vejo essa crise toda. O que vai acontecer é que ele vai chegar aqui, vai conhecer, vai ir em alvorada, olhar e talvez até a tendência é que ele passe um tempo e volte. E como eu falei na semana passada, ele está fazendo mudanças na comissão técnica. Ainda não descobri o porquê. Eu só sei, vem ele, o auxiliar argentino, que é o braço direito dele, vem, mas, por exemplo, o preparador físico, que era espanhol, ele está por mudar. E aí até empolgou o Baldasco, que o Baldasco aqui disse, não, não, nem vem preparador físico, deixa o cara aqui, porque sempre dá problema com a preparação física, né? Mas ele deve trazer um outro espanhol da sua confiança. Eu acho que é um escândalo, no meu entendimento. Tá bom. Acho que, ainda mais se sonegarem que o Ramírez virar Porto Alegre, conhecer o Beira Rio, que, aliás, eu acho que tinha que ser tratado de uma maneira muito mais clara que o Inter está tratando. E aí, porque o principal prejudicado já sabe que é o Abel, né? O Abelão já sabe o que vai acontecer. Não, é que, assim, a hora que aparecer a primeira foto dele aqui, o Inter já vai explodir. Sabe qual é a nossa diferença, JV? Ou, pelo menos, a minha característica é que, pra mim, o pau que bate em Chico bate em Francisco, que eu trato o Inter, o Nacional e o Grêmio com a mesma isonomia. Se eu acho que a comunicação do Grêmio... Eu não. Eu tô dizendo que eu... Não, mas tu disse que a nossa principal diferença, se eu sou diferente... Se eu acho que a comunicação do Grêmio é incompetente e ineficiente e a do Inter está agindo da mesma maneira, se eu acho que o Renato é uma bobagem, não dizer quem tá machucado, na mais numa época de pandemia, de falta de sensibilidade com a reportagem, se eu acho que é uma bobagem, eu acho que o Internacional também é uma bobagem. Mas, nesse quesito, é pior ainda. É pior ainda, porque dizer que não há nenhum técnico encaminhado, apalavrado ou sequer conversado é faltar com a verdade.